Dia 20 de julho, 6 e meia da manhã, estou aqui com o Pedro na base da Arco da Velha. A gente supõe que seja aqui o começo, aí o pico maior, Pedro, capacete, marzão de nuvens, Caledônia e o sol nascendo. Valeu a pena acordar 3 e meia da manhã? E agora para o alto e avante.